Meu nome é Kelly Júlio, sou gerente de comunicação interna e diversidade. Muito apaixonada pelo meu trabalho e acredito muito na relevância do que eu estou fazendo para construir uma cultura inclusiva, corporativa aqui dentro. Desde criança, sempre fui muito interessada em conhecer pessoas, em conhecer histórias e achava que o melhor caminho de me relacionar com essa vontade, com esse sonho, era escrever. Encontrei na faculdade um ambiente majoritariamente branco, era apenas eu e outra pessoa, outra mulher negra, na turma de manhã de balafio, na faculdade, comecei a ter acesso a espaços que eu não tinha antes e eu vi que esses espaços eram ocupados pelas mesmas pessoas e eu não via, eu queria saber como eu poderia alterar essa realidade, como eu poderia incluir mais pessoas nesses ambientes mais privilegiados que eu estava começando a frequentar quando eu fui para a faculdade. E tudo começou assim, eu vou falar de trabalho na universidade, com a responsabilidade social, quando eu falo na universidade, eu não estou falando só da tua visão corporativa, está falando sobre a visão que você tem da sociedade. Então como esse seu eu externo se relaciona aqui dentro com os grupos minorizados, você é justo, você consegue refletir se você tem uma equipe justa. Então como construir um ambiente, que as pessoas vejam relevância, construir uma cultura de inclusão e que normatizem e normalizem essa convivência. Eu encontro uma mulher negra em cargo de liderança e eu quero que essa empresa tenha mais mulheres negras negras. No mercado só existe 0.4 mulheres negras em cargos executivos, então sou uma privilegiada no Brasil, não só na empresa, sei do meu lugar, sei do meu papel, tenho mulheres negras na equipe, ajudo a organização a recrutar, a desenvolver outras mulheres negras, porque eu sei que a empresa pode ir além, eu sei que a sociedade pode ir além, as mulheres negras são nós que têm menos acesso à educação no Brasil, são nós que ganham menos no Brasil e eu acho que a gente tem uma força de trabalho, uma força criativa, uma força intelectual muito grande que não é valorizada ainda. E a gente está chegando lá, o nosso número de mulheres negras já tem aumentado, a gente tem um longo caminho, mas a gente vai chegar lá, eu sei que a gente vai chegar lá, tem espaço para tudo, e a gente só não pode aceitar que os espaços sejam ocupados por pessoas com a mesma história, pessoas com a mesma visão, pessoas com a mesma estrutura e cultura. Eu acho que trabalhar com a cultura, inclusive, é uma oportunidade única, nem todo mundo tem, e eu estou feliz de estar construindo, pavimentando esse caminho para o futuro.